São mais de 2 mil pessoas afetadas, casas danificadas, carros arrastados. Uma pessoa desaparecida e mais de 280 milímetros de chuva nas últimas 96 horas. O Oeste e Vale do Itajaí são as regiões mais castigadas. Agora, a Defesa Civil do Estado alerta para o risco de novos temporais e com solo encharcado aumentam os riscos de deslizamentos. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. CPI do aborto é instalada na Alesc. Baixa vacinação contra meningite, alerta para risco grave de morte. E ainda, sancionada a lei que amplia o quadro de microprodutores em Santa Catarina. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Foi instalada nesta terça-feira, dia 11, a CPI do aborto que vai apurar o caso de uma menina de 11 anos de idade vítima de estupro que fez aborto legal aos sete meses de gestação. As reuniões da comissão deverão ocorrer de forma sigilosa. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina instalou a CPI do aborto em reunião presidida pelo deputado Ismael dos Santos, que, como prevê o regulamento da casa, tem o maior número de mandatos entre os integrantes. A comissão parlamentar de inquérito vai apurar o caso da menina de 11 anos, vítima de estupro, que teve a gestação interrompida em Florianópolis no sétimo mês de gravidez. O caso ganhou destaque nacional após publicação, em junho, nos sites da Intercept Brasil e Catarinas. No início de maio, médicos do Hospital Universitário de Florianópolis se recusaram a interromper a gravidez, que na época já era de 22 semanas. Após a repercussão do caso, a menina obteve autorização judicial para realizar o procedimento, mesmo faltando dois meses para o parto. O requerimento para a abertura da CPI foi apresentado pela deputada Ana Campagnolo e contou com a assinatura de outros 21 parlamentares. Durante a reunião de instalação, a deputada foi eleita relatora da comissão. O objetivo da parlamentar é apurar possíveis excessos que tenham sido cometidos durante o caso. Nós temos o caso de uma menina de 11 anos que estava em situação de abuso, temos o caso de um bebê de 7 meses extremamente viável, o que quer dizer viável, um bebê que tinha condições de sobreviver fora da barriga da mãe. E o que nós acompanhamos foi o lobby abortista e o lobby feminista, vazando informações sigilosas, utilizando a mídia para mentir e causar comoção popular e assassinar um bebê. Nós precisamos estudar esse caso e investigar essa competência dos deputados nesta comissão. Sete deputados integram a CPI. Além da relatora, a deputada Ana Campagnolo e do deputado Ismael dos Santos, eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, fazem parte do colegiado o deputado Gessé Lopes, eleito vice-presidente, e os deputados Sérgio Mota, Felipe Estevam, Jair Mioto e Fabiano Daluz. Os dois últimos participaram de forma virtual. Nesta primeira reunião, os deputados aprovaram requerimentos da relatora para que as reuniões da CPI aconteçam de forma sigilosa e dispensem a exigência de quórum mínimo para as oitivas das testemunhas, com o objetivo de preservar dados e os menores de idade envolvidos. A expectativa é que a CPI encerre os trabalhos até dezembro deste ano. Esperamos ter uma ampla cooperação do Ministério Público, acho que essa parceria é fundamental, e ela se torna relevante porque é um assunto que diz respeito a questões sociais, de costumes, de princípios, de valores, que ditam e regram a vida de todos os catarinenses. A próxima reunião, já sigilosa, ficou agendada para a próxima terça-feira, dia 18, a uma hora da tarde. Reeleito deputado doutor Vicente Caro Preso destacou a votação em plenário, agradeceu e fortaleceu o compromisso com os eleitores catarinenses. O deputado doutor Vicente Caro Preso, do PSDB, usou a tribuna do Parlamento para falar sobre a reeleição dele para uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Médico de Jaraguá do Sul, Caro Preso tem 66 anos de idade, e já foi vereador, deputado federal e secretário de Estado da Saúde. No Parlamento Estadual, este será o terceiro mandato do deputado, que conquistou quase 40 mil votos nessas eleições. A gente conseguiu fazer uma votação expressiva, praticamente igual à última, em que pese todas as dificuldades que nós tivemos. Então, eu estou muito agradecido ao povo de Santa Catarina, e também a vários dirigentes, que independentemente se eram ou não de Jaraguá e região, eles foram muito fortes. O deputado também falou sobre as expectativas para o próximo mandato, a partir de fevereiro de 2023. O cidadão, sem sombra de dúvida, é o que ele mais me solicitou durante a eleição. Doutor, falta médico. Doutor, falta pediatra. A questão das rodovias, a infraestrutura do Estado está muito aquém do desejado. O trabalho é grande, a vontade é muita. Nós temos certeza que faremos um bom mandato. Agora vamos falar de arte. É isso que o programa Mulher em Foco traz na edição desta semana. A arte de se transformar. O Mulher em Foco, desta semana, vai conversar com o ator e pesquisador chapecoense Arthur Gomes, que interpreta a drag Susaninha, encantando a plateia com humor inteligente, tratando do universo LGBTQIA+. Não perca, é aqui na TVL. Então, pra mim, ser Arthur, hoje em dia é muito mais ser Susaninha, na verdade, né? É esse o lugar onde essas duas figuras se encontram, dialogam. Então, a Arthur acaba mostrando seus medos, escondendo alguns deles, mas sempre pronto pra se renovar, assim, né? De cair nesse lugar que a montação permite, mesmo. Saiba que quando bater aquela bad, sempre tem alguém que tá com você, né? Não estamos sozinhos nessa vida. E a arte drag tem um papel muito importante, muito importante. De acolhimento, de lugar de fala, de empregabilidade, de renda, né? De ocupação. Então, pense que todos os dias você acordou aí, você se monta. A gente se monta pra viver na sociedade. Só que a gente precisa se desmontar de muita coisa. Então, vamos nos despir, nos desmontar dos preconceitos, nos desmontar do ódio, nos desmontar dessa intolerância que tem rondado por aí, né? A gente precisa tolerar, respeitar, viver, amar, sobreviver e não andar sozinho, porque juntas somos muito maiores, com certeza. A seguir, lei que amplia a categoria de microprodutor rural já está em vigor. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento e, olha só, foi sancionada pelo governo do Estado a lei que amplia a faixa de enquadramento da categoria de microprodutor primário do Estado catarinense, beneficiada com o tratamento tributário favorecido e simplificado. Já está em vigor a lei que amplia a faixa de enquadramento na categoria de microprodutor primário de Santa Catarina. A medida foi proposta pelo Poder Executivo em setembro, quando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Macir Sopelsa, do MDB, ocupou o cargo de governador em exercício. O texto aumenta de R$ 360 mil para R$ 500 mil, o valor da receita anual bruta adotada para o enquadramento na categoria de microprodutor primário, de acordo com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O ajuste feito nessa legislação foi para que esse valor seja vinculado ao PRONAF, ao CAF ou ADAP, que é o que a gente utiliza para dizer que um agricultor é um agricultor familiar. Então, a gente consegue enquadrar os dois, tanto o agricultor familiar, ele consegue ser o microprodutor primário, ele fica com a mesma legislação, com o mesmo valor, ele é atualizado automaticamente agora quando se reajusta lá no PRONAF. Então, todo agricultor familiar enquadrado no CAF, o NADAP, ele pode também, se ele tiver os outros critérios para enquadramento, ele então continua sendo o microprodutor primário e pode ter os benefícios, então, que é o tratamento favorecido e simplificado para o microempreendedor primário aqui em Santa Catarina. Com isso, serão beneficiadas com tratamento tributário diferenciado e simplificado pessoas ou famílias que têm atividades ligadas à agricultura familiar, ao turismo rural e à pesca artesanal. Quando a gente fala agricultores, é uma gama bem grande, não se limita apenas àqueles que trabalham com a terra, mas, assim, entra aqui a silvicultura, a floricultura, o pessoal do extrativismo, da maricultura, da apicultura, e todos eles estão dentro desse grande grupo agricultura familiar. Então, eles precisam se enquadrar e por isso que o valor é bem importante, né? Quanto maior a renda anual, então, menos benefício, na teoria, esse agricultor precisa, porque ele já está crescendo e está se desenvolvendo. Então, isso é realmente pensado para os pequenos, uma fórmula de estimular os pequenos que vão utilizar, então, o seu bloco de notas, né? As notas fiscais eletrônicas, então, a partir de 2023, vão poder estar utilizando essas notas para vender os seus produtos e ainda tendo, então, essa isenção do ICMS mantida, né? Ainda falando em negócios, uma pesquisa do Observatório de Negócios do SEBRAE de Santa Catarina, realizada entre os dias 7 e 22 de julho, avaliou o desempenho da atividade econômica do segundo semestre, perdão, do segundo trimestre deste ano e as expectativas dos pequenos negócios para o terceiro trimestre deste ano. As micro e pequenas empresas catarinenses criaram cerca de 70 mil empregos nos nove primeiros meses do ano. O ânimo dos empreendedores do Estado, segundo o levantamento do SEBRAE, é positivo e eleva a expectativa da economia de Santa Catarina. Mas mostra que tem uma previsão, os investimentos também, eles mostraram que estavam mais propensos a investir. Quando a gente pega também a curva histórica do segundo trimestre que tinha fechado e compara com o trabalho que a gente faz de oito anos, sempre medindo a cada trimestre, a gente viu também que foi o melhor resultado nesses últimos oito anos. A Constituição Civil puxou os números. Entre janeiro e agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, foram criadas mais de 16 mil vagas de emprego. 70% das empresas abertas em Santa Catarina são os chamados MEIs, microempreendedores individuais, com faturamento anual de até 81 mil reais, o chamado autoemprego. Então, quando a gente vê também que há um aquecimento na abertura de empresas, muitas dessas abrem como MEI. E isso vai aumentar mais ainda porque tem projeto para aumentar o limite também do MEI, e está muito próximo de ser confirmado, então tem que aumentar mais ainda. O cenário atual é considerado de incerteza pelos empresários entrevistados pelo SEBRAE, em razão do segundo turno das eleições. A gente percebe que a visão também do empresário, e a gente vinha num decréscimo de função, muito do que a gente percebia também nos estudos, a questão de custos, que sempre ali era 70% dos empresários dizendo que houve esse aumento de custos, inclusive até esse último estudo que a gente fez apareceu forte ainda, e isso também mudou de forma significativa. A redução do preço dos combustíveis nos últimos meses foi fator decisivo na queda dos custos. Esses vários aspectos somados e esse diferencial da matriz econômica do Estado, que sempre se diz que é o primeiro a entrar numa crise, mas é também o último a entrar na crise e o primeiro a sair. É isso. Então, isso é histórico e faz essa diferença nesse momento. E hoje, no quadro que temos apresentado os novos deputados, vamos ouvir o repórter Serginho Guimarães, que conquistou uma cadeira aqui na Lesc. Uma campanha conquistada no suor, na raça, no peito, gastando sola de sapato, acordando cedo, a nossa rotina era levantando seis horas, seis e meia, já estávamos na sinaleira, depois corpo a corpo, de loja em loja, no semáforo, no comércio e dormindo muito tarde. E a gente era muito bem recebido na grande Florianópolis e por qualquer cidade onde nós passávamos. O carinho, carro parando para pegar o nosso material, as pessoas querendo tirar uma foto e nós tínhamos esse sentimento e a gente às vezes parava e pensava isso está acontecendo com um candidato a deputado, com um político. Então nós tínhamos a certeza que daria certo, mas evidentemente com um pé no chão, com muita humildade, em nenhum momento a gente achou que já estava ganho. Pelo contrário, aquilo ainda nos dava mais força, mais motivação para pedir o voto, para pedir o voto até o último minuto e deu certo, 27.977 votos, como eu disse, conquistados no amor, no peito, na raça, com estrutura pouca, com os amigos, com os nossos familiares, na sinaleira, na bandeira, uma união que deu certo e chegou a essa votação expressiva. Evidentemente que eu estou transbordando em alegria, evidentemente que isso também me dá uma responsabilidade gigante e nós vamos trabalhar ainda mais, como eu sempre fiz na minha vida para o povo catarinense, para o povo da grande Florianópolis, para aquelas pessoas que depositaram voto de confiança em mim. Exatamente. Queria que você falasse mais então sobre a expectativa desse seu primeiro mandato parlamentar. Como é que deve ser a sua atuação aqui na Assembleia? A atuação vai seguir o que eu já faço no jornalismo. Sou jornalista, tenho mais de meio milhão de seguidores na rede social e sempre voltado para o jornalismo comunitário, sempre ajudando o próximo. É isso que eu quero fazer aqui. Não tem mistério, a roda já está pronta, a gente só precisa manter essa roda girando. Agora com um pouco mais de força, com um pouco mais de poder, sempre pensando em quem está do outro lado da tela. Construir o mandato junto. Eu sempre fiz o jornalismo nas ruas. Eu estive em cada cantinho da grande Florianópolis do estado de Santa Catarina. Então, minha mãe sempre me ensinou uma coisa, meu filho, quer entender o problema de uma pessoa, te coloca no lugar dela. É justamente sempre isso que eu fiz. E aqui nessa casa, onde nós estaremos pelos próximos quatro anos, eu quero fazer um mandato para as pessoas e de forma harmoniosa com os meus 39 colegas, porque aqui só tem um objetivo, que é o bem do povo catarinense. Eu sempre digo que política a gente faz para o umbigo do próximo, não para o umbigo próprio. É assim que a gente vai tocar esse mandato, construindo com a população, com a população bem pertinho de mim, porque é para a população que eu devo satisfação. Tá certo. A gente também queria deixar um espaço, o microfone aberto, para você passar uma mensagem para todos os catarinenses, para os que votaram e também para os que não votaram em você. Vocês podem ter certeza, como eu dizia na campanha, eu digo e reafirmo agora, vocês terão um deputado amigo do povo, com as portas do meu gabinete aberta, com um deputado na rua, com um deputado atuante. aqui você vai ter vez e voz, pode ter certeza. 27.977 vezes, muito obrigado do fundo do meu coração. Depois do intervalo, Defesa Civil contabiliza prejuízos com as chuvas e alerta para o risco de novos temporais. Já estamos de volta. O município de São Paulo registrou 10 mortes provocadas pela meningite meningocócica. Aqui em Santa Catarina também teve registro. E esse de São Paulo é desde o início do ano e até outubro de 2022. O dado acendeu um alerta também aqui no estado catarinense. Afinal, já foram 26 mortes até agosto. A meningite é considerada uma doença endêmica em território nacional. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, casos da meningite bacteriana são comuns no inverno, enquanto da viral geralmente ocorrem no verão. Durante a pandemia, os casos diminuíram em Santa Catarina. A gente percebeu que nos dois últimos anos, provavelmente por conta da pandemia, a gente teve uma redução dos casos de meningite, atribuído aos cuidados de distanciamento social, uso da máscara, lavagem das mãos. Em 2022, até agosto, foram confirmados 328 casos no estado, com 26 mortes registradas. Os números são similares aos dos anos anteriores da pandemia, mas ainda assim é importante manter a imunização em dia. a gente tem no calendário básico de vacinação a meningo C, ela está indicada para crianças menores de 5 anos de idade, então ela está no calendário aos 3 e 5 meses de vida, o esquema primário, e com um ano de idade, a criança deve fazer um reforço. Até este mês, a cobertura vacinal da meningite alcançou 79% das crianças menores de um ano, quando o ideal seria 95% dessa faixa etária da população catarinense. Então é importante mais uma vez que os pais responsáveis procurem as unidades de saúde para colocar a vacinação das crianças em dia, só com a vacinação que elas estarão protegidas. Agora vamos falar de chuva. Em dados do governo do estado, são mais de 2 mil pessoas afetadas, muitos estragos, danos em propriedades públicas, privadas. O Oeste é a região que teve o maior prejuízo. As perdas ainda estão em fase de levantamento. Para se ter uma ideia da quantidade de chuva em Novo Horizonte no Oeste cartarinense, foram registrados 283 milímetros em 96 horas. Vamos saber como está a situação na região de Xancherê com o coordenador regional da Defesa Civil do Estado, Luciano Peri. A Defesa Civil de Santa Catarina vem fazendo monitoramento e agora o processo de resposta e reabilitação dos cenários. Neste momento a gente está em Varzijão, onde no acesso ao município, o acesso à expedião a mim, está interditado devido a danos, é um deslizamento em parte do acesso, onde que impossibilita o transporte e a passagem das pessoas. Neste momento nós temos mais de 6 mil pessoas que foram afetadas de forma direta, temos 106 pessoas em abrigos ainda, principalmente no município de São Domingos e outros municípios que já têm desalojados que está diminuindo essa condição. É importante dizer ainda que esse levantamento agora é exatamente dos danos e dos prejuízos e maiores atualizações referentes a esses números serão repassados posteriormente. Números atualizados, nós falamos 2 mil, então eram 6 mil pelo menos. E não bastasse os danos causados até agora, o Serviço de Meteorologia do Estado alerta para mais chuva que deve chegar a partir de hoje. A chuva retorna à Santa Catarina no decorrer da quinta-feira, mais uma vez com forte intensidade e volumes expressivos e também associada ultratemporais isolados. Dessa vez, o fluxo de calor e umidade da região amazônica direcionado para o sul do Brasil e também a formação de sistemas de baixa pressão é que serão os responsáveis por essa chuva. As áreas onde os volumes devem ser maiores ficam um pouco mais ao norte do Estado, pegando parte do Meio Oeste, Planalto Norte, Litoral Norte, Médio e Alto Vale do Itajaí. As demais regiões do Estado também vão ter a ocorrência de chuva, também vão ter ocorrência de temporais, porém, os volumes que estão sendo esperados são um pouco menores. Em função do retorno então dessa chuva intensa, a Defesa Civil emitiu um aviso em nível de atenção para os riscos associados a essa condição de tempo. Então, o risco é alto para ocorrências associadas a alagamentos, deslizamentos e enxurradas nas áreas em laranja do mapa. O risco é moderado também para alagamentos, os deslizamentos e enxurradas nas áreas em amarelo do mapa e o risco é baixo nas áreas ali que compreendem a parte verde do mapa. Vale ressaltar alguns cuidados que a população deve ter em situações de temporais, que fica longe de janelas e de objetos que possam ser arremessados pela força dos ventos, também fica longe de árvores que possam ser atingidas por descargas elétricas ou raios. Nas condições de alagamento, nas situações de alagamento, evitar trafegar em ruas e locais alagados e na questão dos deslizamentos ficar bastante atento à inclinação de postos e árvores próximos às suas residências e também ficar atento a barulhos altos, estrongos que possam indicar a deflagração de algum movimento de massa. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Francine Sacco, Defesa Civil, somos todos nós. Lembrando que para você receber os alertas da Defesa Civil no seu smartphone, basta mandar uma mensagem no SMS 40199 com o número do CEP da sua casa, da sua rua, do seu município. Assim, você passa a receber os alertas com antecedência de pelo menos três horas. É uma forma de você monitorar também a situação para as próximas horas ou ainda acompanhar nas redes sociais da Defesa Civil, Defesa Civil SC, no Facebook, Instagram e Twitter. O Jornal do Parlamento fica por aqui, outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Basta registrar lá, arroba Assembleia SC. Fica com a gente, durante nossa programação tem muito mais para você, eu volto na segunda-feira. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal